O início do pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro, foi antecipado para este sábado. Prevista inicialmente para começar em 16 de junho, a quarta fase foi antecipada em função do feriado da próxima semana. Mais de 7,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir deste mês e o valor disponível passa de 10,9 bilhões de reais, informou a Caixa Econômica Federal. Mais de 2,4 milhões de trabalhadores receberão seus recursos automaticamente via crédito em conta poupança da Caixa Econômica Federal. Com o objetivo de atender os trabalhadores que querem fazer o saque das contas inativas, duas mil e quinze agências da Caixa vão abrir neste sábado, entre 9 e 15 horas. Já nos dias 12, 13 e 14 de junho, as agências do banco abrem suas portas duas horas mais cedo. Entre os dias 10 de março e 2 de junho, a Caixa registrou o pagamento de mais de 27,6 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos em janeiro e agosto, que já sacaram, alcançou 16,3 milhões de pessoas. O valor equivale a 95,2% do total inicialmente previsto de R$ 29,1 bilhões e aproximadamente 81% dos trabalhadores, 20,1 milhões, nascidos entre janeiro e agosto, beneficiados pela Lei 13.446. De acordo com a Lei 13.446, de 25 de maio de 2017, o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015, pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS, respeitando o calendário publicado pela Caixa Econômica Federal. Antes, o trabalhador podia sacar somente caso permanecesse três anos fora do regime do FGTS, em caso de aposentadoria, utilização para moradia, dentre outros. As demais regras de saque das contas ativas não sofreram modificação, ou seja, o saque de contrato de trabalho vigente pode ocorrer nos casos de demissão sem justa causa, moradia própria ou aposentadoria, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto